Ah, meu Brasil, antes de mais nada, eu peço que se inscreva no nosso canal. É muito importante pra gente deixar sua inscrição. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, comenta aí, compartilhe o vídeo, que é muito importante pra gente. E vamos para os vídeos de hoje. O governador poderia, por exemplo, se ele não quisesse interferir no curso das eleições, Júlia e Dani, ele poderia ter dito esta mensagem depois do fechamento das urnas. Com detalhes, com informações que fossem circunstanciadas, mas ele não fez isso. Ele fez isso no momento em que a votação estava em curso. Portanto, fica muito difícil imaginar um cenário em que, sendo verdade ou não, eu estou aqui num espaço, num momento prévio. Se ele recebe uma informação de uma interceptação, de um apoio de uma organização criminosa, um determinado candidato, não vai fazer diferença pra ele, como investigador ou como dono da investigação, dizer isso às três da tarde, às uma da tarde, às onze da tarde ou às dezessete e cinco da tarde. O que ele fez foi optar, no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do candidato dele, fazer esse tipo de declaração. Inacreditável a canalice do governador de São Paulo. Tarcísio deixou pra espalhar, na manhã da eleição, a maior fake news de toda a campanha. É um crime dos mais graves da divulgação, pelo governo de São Paulo, de bilhetes apócrifos, tentando associar a campanha de Boulos e Marta a uma facção criminosa. Deixou pra espalhar essa mentira só hoje, pra tentar escapar da justiça eleitoral. Armação rasteira e covarde, típica dos seguidores de Bolsonaro, como Tarcísio e Nunes, além de crime eleitoral, é um ataque e uma ofensa aos eleitores e eleitoras de Boulos e Marta. Não vamos deixar isso assim. A gente vai começar a explicar pra você por que a Polícia Federal vê isso aí. Uso de verba do Congresso no financiamento de ato golpista, de alguma forma. A Fernanda Ruvenar explicou um pouco, mas esse caso nasce com este personagem. Eu vou pegar o nome dele aqui completo pra vocês. O nome dele é João Paulo de Souza Cavalcante. Quem é este cidadão? A Polícia Federal chega até ele investigando os financiadores dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele é preso. O celular dele é apreendido. A Polícia Federal passa a analisar o celular dele. E aí é que a Polícia Federal chega em Gustavo Gayer. Quem era este João Paulo, a partir de agora nós vamos chamá-lo assim, João Paulo de Souza Cavalcante? Ele tinha um CNPJ, tinha uma série de pendências com a justiça eleitoral. Por exemplo, não teve contas aprovadas, não estava kit com a justiça eleitoral. Ele era uma pessoa que já tinha ali, digamos, certa dificuldade, pelo menos no que diz respeito a finanças públicas. O que está lá na justiça eleitoral, por exemplo, ele não estava kit. Este personagem passa a trabalhar para Gustavo Gayer. Como? Lembrando, ele era financiador dos atos golpistas. Você vai conhecer agora no detalhe quem é esse personagem e como ele arrastou um deputado federal muito importante para a extrema-direita, para o centro da investigação, não só de desvio de verba, mas do ataque à democracia. Vamos mostrar aí o primeiro diálogo que foi encontrado no celular deste João Paulo. A gente vai botar ele aqui, ó, para vocês. Ó, ele está explicando para um parça dele o que ele vai fazer, como que ele vai fazer para poder entrar no gabinete do deputado Gustavo Gayer. Ele queria ser contratado, receber um dinheiro de assessor. Ele fala, então, vou ter que entrar com outro nome, com outro Senai, porque é o seguinte, eu não consegui entrar no gabinete do Gustavo porque eu não consegui a minha certidão de quitação eleitoral. Ele aqui explica que ele foi lá até, tentou resolver na justiça eleitoral, mas não conseguiu. E aí, ele vem com o pulinho do gato. A forma que a gente encontrou de receber vai ser, né, tocando a empresa de marketing, uma empresa de mídia, lá dentro, montar um portal de notícias igual o Goiás Online. Eles criaram um CNPJ para simular uma relação de contrato entre o gabinete do deputado e essa empresa. A forma que a gente encontrou de receber dinheiro público vai ser tocando a empresa de marketing. Vamos para a nossa segunda arte, que evidencia ainda mais a mutreta. Além de usar uma empresa de fachada para, na verdade, pagar o próprio assessor, cujo dinheiro era tão importante que chegasse a ele, que ele reclama várias vezes que ele não tinha recebido no mês passado, no outro mês, então ele precisava desse dinheiro por meio desse contrato de fachada com essa empresa Goiás Online. Além disso, a PF investiga e encontra um outro personagem conversando com esse João Paulo. Este outro personagem que vocês vão ver aqui é um assessor parlamentar do Gustavo Gaier. Ele trabalha no gabinete do Gaier, segundo a Polícia Federal. E aí eles vão relatar que, com a verba pública, eles alugaram um imóvel. Este imóvel seria o gabinete do Gaier na base eleitoral dele. Mas não, o dinheiro da Câmara estava pagando uma escola de inglês que é de dinheiro para privado do deputado. Olha só, ele está dizendo, a escola está sendo paga com recurso público. Gente, eles têm, como eu digo sempre para vocês, uma sanha de produzir prova contra si mesmo, porque está tudo escrito. O assessor está avisando, isso aqui está errado, vai dar ruim. Ou seja, a escola está sendo paga com recurso público da Câmara e está sendo usada para um fim totalmente, que tipo, não existe, né? Não tem como ser assim. E aí eles vão levando, ou seja, ainda não entenderam a gravidade, sabe? Segue a conversa, ele cita. O Gustavo Gaier, o deputado que estava usando dinheiro público para bancar a escola privada dele, ele é uma vidraça hoje, ele é um alvo. E se ele for para cima, moço, infelizmente a gente está tipo errando, né? Nesse sentido, a gente está pregando uma coisa e está vivendo outra. Não falha um sequer. Hoje, lamentavelmente, mais um ícone do bolsonarismo está sendo perseguido por homens desonestos da Polícia Federal. Gustavo Gaier, homem honrado. Está sendo acusado de uma dezena de crimes injustamente. Fortes evidências foram encontradas de que ele estava usando o dinheiro do contribuinte para pagar o aluguel de uma salinha que ele tem um curso de inglês. Uma mentira deslavada, gente. Já que se trata de um homem íntegro. Parceiro de fé do Abílio Brunini, que se destaca pela sua luta contra os judeus dentro da Câmara de Deputados. Gaier, assim como a PF, foi também surpreendido pela quantidade de dinheiro vivo encontrada com um dos seus assessores, mas que era fruto de anos de economia da sua pobre mãezinha. Certamente, no decorrer do processo, eles vão apresentar as provas cabais de que não se tratava de dinheiro roubado, não. Os 72 mil eram realmente da sua mãezinha. Gustavo Gaier, que está pelo menos entre os 50 maiores líderes dos nazifascistas bolsonaristas, responsáveis pela boa aplicação do dinheiro público, ele estava investindo num curso de inglês particular. Investindo em educação, ai! E não é que tem gente que ainda critica uma atitude dessa? O deputado, que pode até ser caçado e preso por essa acusação, na verdade caiu numa grande cilada. Ele estava envolvido em várias tramas criminosas. totalmente inocentes. Agora, justamente Alexandre de Moraes, o ditador da toga, presa pela democracia. E tirou o sigilo das investigações para ficar bem claro, até para o mais imbecil cidadão acompanhar o processo. Epa! Não vai embora antes de se inscrever no nosso canal. Bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Não vai embora antes de se inscrever no nosso canal. Não vai embora antes de se inscrever no nosso canal. Não vai embora antes de se inscrever no nosso canal. Não vai embora antes de se inscrever no nosso canal. Obrigado.